Bitcoin vem ganhando força no dia de hoje, o gráfico de uma hora mostra uma grande movimentação de alta que aconteceu, a gente teve inclusive ele fazendo a mínima lá em 64.500, entregou uma máxima na casa de 69.300, isso aqui contabilizou mais de 7% de alta de fundo a topo dessa movimentação, e agora nós temos o Bitcoin agredindo a mínima da semana anterior de volta para cima, então observa só o que aconteceu, nós tivemos o preço perdendo o fundo, então ele perdeu o fundo da semana anterior, aqui na casa de 66.400, e após ele perder o fundo da semana anterior, agora ele já se encontra lá em cima, então em 68.300, e nessa live de hoje eu vou estar te mostrando o que está acontecendo com o Bitcoin, para ele estar fazendo essa movimentação de alta dele, eu vou estar te mostrando também alguns outros dados que eu preparei aqui em cima sobre o mercado como um todo, o que as grandes instituições estão fazendo, como que estão os apostadores de alta, de baixa do Bitcoin, também como que estão as oportunidades dentro do mercado, tudo aqui que está acontecendo, então eu te convido aí a estar junto com nós, tem algumas oportunidades aqui no mercado, tem lançamento acontecendo, tudo isso a gente vai estar comentando junto na live agora com a análise aqui do Bitcoin, estou vendo que o pessoal já está junto aqui ao vivo, é uma honra ter a presença de todos, as senhoras e os senhores aqui ao vivo, a Milsa está aqui com nós, chegando, já falou que acumulou 48 altcoins, 48 ativos para o próximo, acho uma loucura estar tão pulverizado, eu acredito que no mercado de alta assim, não é tão loucura, porque alguma delas pode explodir muito mais do que a gente se espera, porém a gente sempre deve pensar pelo lado de que, será que eu consigo acompanhar o desenvolvimento de todos esses projetos, e ver se algum deles está tendo algum problema, normalmente a gente vê, e a gente consegue pegar mais multiplicação do capital, quando falamos de a concentração do patrimônio, deixa eu ir dando um boa noite também para quem mais está junto aqui com nós, o Henrique está aqui com nós, Deus, boa noite, vou dar uma analisada na coisa para ti, tá? Deus, BTC, estamos juntos, Vitor, boa noite, Banca do Rafael, Arizona está aqui com nós, André, boa noite, Shopping da Gente, o Tonho, o DJ Guto, salve DJ Guto, seja bem-vindo, Jovano também, vai que está aí com nós, mais de ano também, boa noite, Leandro, João Paulo, Luiz, Sandler, boa noite, seja bem-vindo, Juliette também, está junto, toda a galera aqui presente já, incrível, então vamos lá, para o que está acontecendo aqui no mercado, vocês me mandam uma confirmação, depois essa imagem, som, ela está boa, eu estou vendo que a imagem, eu vou dar uma ajustadinha nela aqui, aqui, então, na semana, a gente tem as criptomoedas que mais estão subindo no top 100 do mercado, nós temos aqui a Core, a Pendle, BGB também está subindo forte, ao longo dessa live, eu vou te mostrar um dos motivos aqui para o BGB estar se valorizando um pouquinho mais, olha só, a gente está falando de 200% de alta no ano de BGB, 42% de alta no mês, então, projeto que vem acelerando dentro da movimentação de alta. Aqui, pessoal, eu já peguei hoje para nós as maiores carteiras que existem de Bitcoin, e aí, desde novembro de 2020, a maior carteira tem 248 mil Bitcoins, e até agora ela não movimentou essa quantidade que ela tem, porém, observa como de ontem para hoje nós tivemos aqui a terceira carteira saindo de 134 mil 894 Bitcoins para 135 mil 594 Bitcoins, então, essa aqui foi a única carteira que eu vi que teve movimentações, e a gente está falando de um aumento de mais de mil Bitcoins de um dia para o outro, uma carteira de um grande player. Aqui está o balanço da Fidelity, na verdade, aqui primeiro é a BlackRock, por segundo vai vir a Fidelity, e agora, nos últimos três meses, eles deram um pouquinho uma diminuída no balanço deles, aqui no curto prazo, eles começaram a diminuir ali em 1º de abril, e foram diminuindo até agora, agora deu um pouquinho mais uma estabilizada, mais nota, como no geral, eles compraram bastante. aqui está a carteira, então, da Fidelity, a Fidelity acumulou bastante capital também em Bitcoin, e agora, nos últimos três meses, eles frearam um pouco, está mais lateral, e eles não estão tão agressivos, com tanta vontade de comprar de monte agora, antes de a gente ter, de fato, um rompimento. Então, da parte dos grandes players, também tem esse movimento, mas vamos com calma, vamos ver o que realmente está acontecendo, porque a gente sabe que até os grandes players, eles aplicam teste no mercado, teste de oferta e teste de demanda, então, eles jogam o preço para cima, teste de demanda, se tem mais demanda, o preço continua, se não tem, eles mesmos vendem, e começam a campanha de baixa, para encontrar liquidez e volume comprador um pouco abaixo. Então, atualmente, foi isso aqui, lateral, agora nós estamos, pessoal, muito próximo do Raven, nós estamos a 8 dias, perdão, 15 dias, 17 horas e 24 minutos, para o Raven, a gente sabe que vai ter o corte, então, do quanto que os mineradores recebem, e aqui a gente utiliza esse indicador histórico do Bitcoin, para saber quando a linha amarela está chegando próximo das regiões vermelhas, que é quando a gente sabe que o custo do valor diário de emissão do Bitcoin, ele está alto, então, os mineradores, eles vendem esses Bitcoins, jogam eles a mercado, para trocar por dólar, e pagar o custo que eles têm, para fazer esse trabalho com os computadores deles, com as máquinas deles, para validar as transações dentro do blockchain. Então, com base nisso, a gente vê aqui, que atualmente, temos ainda um caminho de alta livre, no Bitcoin, até realmente, isso aqui, ficar muito barato. E, ainda dentro dessa movimentação, a gente tem aqui as narrativas que estão mais fortes dentro do mercado como um todo. Então, olha só, em primeiro local, aqui, agora, puxando a máxima do ano, nós temos as memecoins. Então, memecoins, o acumulado da narrativa vem subindo 500%. Ainda dentro das narrativas das memecoins, nós temos aqui que as criptomoedas que mais estão subindo, nas últimas 24 horas, está T, Tuca, Ojaque, Kate, Vino, Ord, dentro das criptomoedas que mais estão caindo, está Dejen, Home, caindo 8%, Popcat, Wain, depois nós temos aqui outras narrativas que ainda estão fortes, e aqui a gente fala daquele cenário que, esse aqui, o Year's to Date, que é a comparação do ano, ela, normalmente, quem acompanha é quem tem a carteira um pouco mais agressiva, porque na próxima página, eu vou te mostrar sobre a narrativa de risco retorno ajustado, inclusive, eu estou colocando isso em um formato ajustado aqui, para trazer com os links disponibilizar para ti, sobre como que tu consegue, então, identificar essas narrativas em alta, e as criptomoedas da narrativa. Em segundo lugar, nós temos aqui a narrativa de RWA, a tokenização dos ativos do mundo real, vem subindo 221% no ano. E aqui, então, em RWA, as criptomoedas que estão mais fortes dentro desse movimento, nós temos em primeiro lugar, nas últimas 24 horas, subindo 29% Pendle. Aqui, já é uma narrativa mais interessante, para quem busca simetria, mas também que é algo mais seguro. Em segundo lugar, LCX subindo 15%, em terceiro lugar, TRU subindo 10%. A terceira e última narrativa aqui das mais fortes, na comparação do ano, nós temos LSD, L2. Então, lembra lá? Primeiro L1, primeiro Bitcoin, aí L1, aí as L2, e depois uma subdivisão dentro das L2, LSD, L2, uma parte de liquidez, provendo essa liquidez através de uma pool para o mercado, e não focando nessa parte de ter uma pool onde você tem liquidez imediata. E aí, então, dentro de LSD, L2, e das criptomoedas que a gente tem aqui nessa narrativa, aqui está a Layer 1. Layer 2, até não tem especificamente LSD, L2 aqui, essa subdivisão, mas nós temos as Layer 2. E, em primeiro lugar, está Automata Network, da sigla ATA, subindo 38% nas últimas 24 horas. Inclusive, aqui na reorganização da carteira do Hold, que a gente está fazendo, nós decidimos que Automata, Automata, ela foi uma das criptomoedas que se encaixou dentro de diversas das narrativas que nós traqueamos aqui, LSD, L2, Modern Marks, Inteligência Artificial, L2, D-PIN, L1, PRC20, DeFi, 2.01.0, Abstração de Conta, Game, RWA, Ordinals, Narrativa de Bitcoin, Identidade, Gala se encaixou em diversas delas também, e ATA se encaixou. É por isso que, na reorganização da carteira do Hold, a gente está indo para uma carteira agressiva, e nessa carteira agressiva, 20% em Bitcoin, 10% em Ethereum, 8% em Gala, 8% em Rune, 8% em Sol, 8% em ATA, e 8% em ICP. Hoje, então, a gente vai estar, depois, escolhendo aqui na parte da exponencialidade, que são criptomoedas menores, que ainda não estão dentro da Binance, mas que tem um potencial maior, de estar entregando uma simetria, para a gente. Vim pela fumaça, porque o YouTube não notificou. Que pena, cara. Apostei tudo em Shiba e Pepe, o que acha das próximas semanas. Então, com essas movimentações que a gente está tendo, os grandes players, as maiores carteiras do Bitcoin, Fidelity, BlackRock, mantendo a quantidade deles, a gente sabe que o mercado agora, ele tende a vir exatamente para esse movimento aqui, que é a gente olhar aqui, e ver que a dominância do Bitcoin, primeiro o dinheiro que está entrando no mercado, vem para o Bitcoin. Então, eu diria que, cara, a gente pode ter ido um movimento, um pouquinho mais segurado das altcoins, durante uma, duas semanas, mas se o Bitcoin sobe, a gente sabe que as altcoins sobem também. Então, Bitcoin sobe, altcoin sobe também. Bitcoin corrige, altcoin corrige talvez até mais. Bitcoin começa a reverter o movimento de queda, altcoin já dá uma pancada para cima. Porque o mercado está quente, o Bitcoin começa a ter essas perdas de dominância, aí Bitcoin reverte um pouquinho aqui, altcoin rompe e dá essas aceleradas, que nem nós estamos vendo. Aí, cara, depois aqui, Bitcoin vai para rompimento, altcoin explode lá para cima, e aí a gente tem essas grandes movimentações. Onde que nós estamos atualmente nesse processo? A gente está aqui, começando a frear o movimento de queda do Bitcoin, entendeu? Fazer uma base de preço, que a gente vai estar analisando a parte gráfica, e algumas altcoins já fizeram esse movimento. A própria ata ali, está buscando uma força, cara, isso aqui é um orgulho. é um orgulho. Olha só, saindo de dentro do range de acumulação dela agora, tem, pessoal, muita oportunidade, vou estar mostrando aqui na live para vocês, atualização. Ainda dentro das narrativas aqui mais fortes, a parte de layer 2, MNTSKL, subindo 14% e subindo 9% nas últimas 24 horas. E aí, quando nós conversamos aqui sobre narrativas um pouco mais estáveis, digamos assim, projetos maiores, mais pesados, entregam ainda uma simetria, toque menor do que outras altcoins, nós temos aqui, especificamente, puxando agora, essa camada da LSD L2. Vem provendo essa liquidez para o mercado. Depois está aqui DeFi 2.0 e narrativas em torno do Bitcoin. Então, olha só, se a gente pega essas aqui na parte de DeFi, DeFi, a Pendle também encaixa na narrativa de DeFi, isso é ótimo, ter uma criptomoeda, que ela consegue estar ali encaixada dentro de duas narrativas ou mais. A gente viu que a RNDR, ela estava na parte de DePin, infraestrutura física, descentralizada, provendo serviço digital, mas ela conseguiu encaixar e surfar o hype de inteligência artificial, porque eles se ligaram, do mesmo jeito que a gente foi estudar ontem, XDB, que é um dos projetos ali que tinha recebido 1% da carteira, a gente viu que os caras estão se atualizando, colocaram lá no site dele, que agora é RWA, é tokenização de ativos do mundo real, que não era o que estava no passado. Então, os projetos estão se atualizando, lançando 2.0, lançando atualizações, e é ótimo ver isso acontecendo. Em segundo lugar, a que mais está subindo, Oax subindo 23%, e PICA subindo 16% aqui na parte DeFi. E aí, narrativas em torno do Bitcoin, aqui a gente não tem especificamente escrito elas. a gente sabe que um pouco mais, quem pega nessa parte das mais pesadas, pega bastante aqui pagamentos, tem alguns projetos como a XRP, que é maior, a XLM, são narrativas ali que puxam em torno do Bitcoin. talvez a COT aqui do ciclo anterior, tentando reverter agora essa movimentação dela. Mas, bastante oportunidade surgindo dentro do mercado, e chama atenção aí nas que estão mais fortes, com a PANDO, que lançou, e ela já está conseguindo romper os topos anteriores dela ali. Você compraria Bitcoin agora? Estou achando que vai subir tudo. Então, eu salvei aqui, para trazer essa análise do Bitcoin, eu só quero mostrar os dados, do que está acontecendo aqui com o mercado, de uma forma geral. Aqui nós temos então, o total de market cap do mundo cripto, batendo 2 bilhões, 548 milhões, o market cap das stable coins está em 146 bilhões, o SDT, é o front aqui, a liderança, 104 bilhões, o SDT, 32 bilhões, e DAI, lá por baixo, a gente nem consegue ver muito aqui, como está sendo, crescimento agora nesse momento, a gente sabe que está tendo uma treta aí, com o pessoal da Aave, e da Maker, falando da DAI, mas isso a gente pode discutir mais para frente. Aqui, nós temos agora, o Fear Ingrid Index, o índice de medo e de ganância do mercado, mas não visto no formato de um relógio, visto no formato de um gráfico. Por quê? Porque quando a gente olha aqui, no ciclo de bull market, de 2021, a gente sabe que nesse momento, quando o mercado estava em extrema ganância, ali no início de 2021, essas quedas aqui, que davam para baixo, que o mercado vinha para ficar com medo, que jogava um pânico dentro da tendência de alta, eram os melhores momentos para a gente estar comprando, e aproveitar a oportunidade dentro da tendência. E aí, quando a gente olha para o que está acontecendo especificamente agora, olha só, como com essa correção do mercado, a gente já teve o Fear Ingrid Index voltando um pouquinho, mostrando que o sentimento das pessoas nas redes sociais, a correção das altcoins, começa a abrir aquele espaço para a gente, que está entendendo o tamanho dessa oportunidade, da escalada que o Bitcoin está fazendo, que o Rave está chegando, que corta a oferta dos mineradores, e isso tende a fazer com que o preço ganhe mais demanda do que oferta, e siga o rompimento do top histórico, a gente está analisando que os alvos para o Bitcoin nesse ciclo, se não tivesse ZTFs, a gente estaria falando entre uns 119 mil dólares, mas como tem essa entrada dos ZTFs, eu diria que nesse ciclo a gente vai estar batendo entre 149 e 197 mil dólares, esse range para marcar o top, isso vai se estender até 2025, então a gente sabe que no final de 2026, muitas altcoins vão estar batendo em ótimos momentos de compra, que é basicamente a metade de dois anos de queda do bear market, e depois três anos de alta, então a gente teve 2023, está tendo 2024 de alta, e até o final de 25, três anos depois inicia o próximo ciclo, não, porque a gente só precisa entender em qual parte do ciclo, a gente está em fala lá em ciclos de mercado do Howard Marks, e aqui está a oportunidade, quando a gente considera o ciclo de mercado atualmente, a gente sabe que esses momentos, essas correções, essas criptomoedas que estão voltando, é aquele momento da gente olhar para ter aquela posição ali mais leve ainda, porque o Bitcoin especificamente ele não tocou na região melhor dele, e a gente vai estar observando ela junto agora. Aqui, nós temos o influxo da parte dos ETFs, do pessoal que está operando o Bitcoin lá pela bolsa, então, aqui o dia que mais entrou capital no Bitcoin foi dia 11, foi dia 3 do 11 de 2024, foi 1 bilhão de dólares que entrou, e hoje, então, que vem mostrando ali os dados referentes ao dia 2 de abril de 2024, nós temos uma entrada de capital crescente em relação ao 1º de abril, 1º de abril foi 37 milhões pela parte dos ETFs, e dia 2 de abril foi 113 milhões, basicamente, triplicou, aí o que vinha entrando da parte do pessoal lá pela bolsa. analisa a RKM, vou analisar, Vinícius está aqui com nós, projeto Mercadinho, alerta de notícias geopolítica, saiu que a Ucrânia pode entrar pela OTAN, também vamos estar verificando isso, também pode estar impactando no mercado, já que quando a gente olha aqui para as regiões de liquidez do Bitcoin, nós ainda não temos, quando olhamos para o ano, nós não temos liquidez presente aqui na casa dos 60 mil, 57 mil, aonde que começa a ter liquidez? começa a ter liquidez aqui na casa de 50 mil dólares, então isso aqui é olhando um pouco mais no longo prazo para o Bitcoin, e quando a gente vem descendo, por exemplo, olha no último um mês, onde que está? Olha só, com essa queda dele, a principal estrutura de liquidez agora está na casa dos 72 mil, então a gente está indo para essa direção realmente, ou é só um repique para buscar para baixo? A gente vai conversar sobre isso, olhando especificamente as possibilidades no gráfico daqui um pouco, principalmente se tratando de um triângulo simétrico, aí uma figura que a gente vê acontecer bastante no mercado. Aqui, então, há o long short weight, e aqui no long short weight, atualizando ele para nós, porque a gente consegue ver o que os apostadores de baixa e de alta estão fazendo. Então, esse gráfico aqui na parte de baixo, ele mostra o seguinte, quando nós estamos próximo dessa região aqui embaixo, existe mais shortadores, pessoas apostando na baixa do que na alta do mercado, e quando nós estamos aqui por cima, existe mais pessoas apostando na alta do que na baixa do mercado. Então, se a gente pega, e olha o gráfico do Bitcoin ao longo dessa subida, agora desde aqui de novembro de 2023, quando que é os melhores momentos para a gente entrar em long do Bitcoin? É quando ele está batendo nessas regiões aqui, e a gente tem os fundos do Bitcoin se formando. Então, aqui alguns dias atrás, em março de 2024, ele deu uma oportunidade de novo, ele fez um recuo, e agora, ontem, nós tivemos também essa oportunidade de curto prazo aqui que aconteceu. Então, se a partir daqui, a gente vê agora a análise que eu preparei para vocês, está mostrando para nós que a gente poderia ir para um movimento mais alto aqui para cima, a gente saberia que teria então uma máxima oportunidade de aproveitar essas regiões. Olha só, agora aqui nós também temos a POC, o ponto de controle, uma das regiões com mais volume, na casa dos 52 mil. Então, olhando por essa estrutura, de liquidez horizontal, observa como se o Bitcoin perder essa região dos 61 mil, se ele tocar e fechar um candle do gráfico diário para baixo, dos 61 mil, 60 mil ali, a gente sabe que ele tem um vácuo para cair 10 mil dólares em coisa de dois dias. E aí a gente sabe que então, aqui embaixo seria a oportunidade de ouro, a oportunidade dos próximos 2, 3, 5 meses para frente, de comprar as altcoins baratas antes da próxima campanha de alta se formar. Agora, caso nós não tivermos isso acontecendo, caso nós tivermos um rompimento, quais que vão ser os gatilhos que vão estar mostrando? Porque até agora, aqui no curto prazo do Bitcoin, olha só, ele está formando um triângulo simétrico. Ele já começou a formar essa estrutura de triângulo simétrico, e ela é uma figura que normalmente ela forma uma armadilha de preço, a não ser que o preço ele rompa de forma saudável. Então, o que que seria romper de forma saudável essa figura? Seria a partir de agora, amanhã ele deixar mais um candle de alta aqui, ainda antes do topo anterior, e fazer uma correção de dois dias, então ele conseguir fechar acima com o volume confirmando. Nesse caso, nós teríamos um pivô de alta. Normalmente, o que que acontece nesse cenário? Ele tenta romper, mas o volume é descendente, ele vai direto aqui pra cima nessas regiões, então isso aqui estaria fazendo confluência. Com esse cenário da gente ver, se ele ia esticado, ele só buscaria essa liquidez na casa dos 72 mil, que é essa região bem forte, que está marcando aqui em cima, onde está os stops das pessoas. Então, o pessoal está apostando abaixo, e posicionou os stops de proteção logo acima, aqui na casa dos 72. Então, se nós tivermos o Bitcoin fazendo movimento de alta aqui pra cima, isso poderia ser uma armadilha, pra então ele voltar mais uma vez, aqui pra baixo, pra conseguir pegar essa liquidez dele. Caso contrário, pra gente ter uma confirmação, ele terei que conseguir dar uma esticada um pouquinho melhor, retrair aqui, e romper, e aí a gente ter um gatilho, que por exemplo, a demanda, ela está sendo confirmada a partir do volume, quebrando essa sequência que está tendo agora. Porque, quando a gente olha, agora, pra movimentação do Bitcoin, vou tirar a média aqui da tela, observa como o volume dele vem diminuindo, vem diminuindo, então a gente quer que aconteça a quebra disso, que tem uma grande barra de volume, em um momento que ele fazer esse rompimento, e que isso seja maior, que seja um volume ascendente, em relação ao que foi o principal topo, pra mostrar que, a gente está fazendo novos topos, e renovando também, a demanda nessa, nessa, e aí, com gente Andolida, Muito obrigado. Cara, o microfone está fechado. Não, agora que fechou, né? Que eu apertei aqui sem querer. Na live de um dia atrás, a gente comentou sobre esse retorno do Bitcoin para a casa dos R$69.300. Que é especificamente essa movimentação que ele está fazendo agora. Ele veio tocar bem essa região. Aqui nós temos um toque na R$69.329. Então, faltou R$30 para ele tocar nessa região. E, cara, o que precisa estar acontecendo agora para a gente falar que o Bitcoin está fazendo um rompimento verdadeiro aqui para cima. E essa alta dele tende a continuar. Ele precisa mesmo subir amanhã. Amanhã ser um dia que feche positivo. E que ele retorne um pouquinho antes desse topo. Para daí ganhar força para ir para o rompimento. Então, a gente precisa de dois candles vendedor aqui nessa estrutura. E isso vai estar confirmando um descanso de onda 2 para, então, um rompimento dessa estrutura. Publiquei aqui também agora sobre o lançamento que está acontecendo da Etena. Eu vou falar mais com ele sobre vocês. Mas amanhã, aí, a gente não vai fazer live, tá? Eu vou publicar aqui na parte da comunidade do YouTube. É gratuito. Se tu está inscrito no canal, com o sininho de notificação ativado, tu recebe. Eu sempre dou uma compartilhada nas coisas que estão acontecendo por aqui. Dei alguns projetos, algumas oportunidades. E agora que a gente já falou um pouco sobre isso, vou dar uma analisada também nas criptomoedas que vocês também estão acompanhando. Então, por favor, mandem algumas aqui no chat para a gente ir olhando junto. Ó, DXY, a força do dólar contra uma cesta de ativos, sendo a mais relevante delas o euro. Mas quando isso aqui está caindo, né, esse gráfico está caindo, a gente sabe que o dólar está perdendo força. A renda fixa como um todo, ela está perdendo força. Então, essa região aqui do dólar chegar nessa casa dos 104.088 pontos, a gente já tinha marcado de verde porque começa a ser uma região para se comprar Bitcoin. Dólar batendo em resistência é festa no Bitcoin. E caso ele conseguir agora fazer um recuo, ir para um rompimento e buscar uma liquidez mais acima na casa de 107.000 pontos, aí vai ser uma grandíssima oportunidade. Ele também vai estar tocando na mediana desse canal aqui como resistência. Agora, se isso aqui que a gente viu no dólar se transformar em um ombro cabeça a ombro e o dólar voltar aqui embaixo, pegar liquidez, tocar a casa dos 102.000, cara, aí vai ser uma grandíssima confirmação, ele vai vir para a casa dos 100.066 pontos e possivelmente buscar essa liquidez aqui embaixo. E esse movimento de queda aqui, ele possibilitar a segunda fase do bull market do Bitcoin acima do topo histórico. Então, ou é por aqui, ou a gente se atrasa ainda durante mais um mês, coisa assim, um pouco mais. E aí, aqui então começa o bull market das criptomoedas como um todo. E aí, a gente sabe que vai ter esse cara aqui que ele vai ajudar para nós começar a realizar nossas posições nas altcoins. Eu acredito que essa é uma dúvida tua, né? Quando que a gente vai começar a vender as nossas posições nas altcoins. Basicamente, quando eu ver o dólar começar a se aproximar dessas regiões de base, que nem ele fez aqui embaixo, e dólar começar a ganhar força, aí eu sei que eu tenho uma confluência também entre mercados, que é uma hora de eu começar a vender Bitcoin, né? Porque aqui, final de 2021, foi o final do bull market cripto e o dólar, ele também começou a ganhar força. Aqui, no final de 2017, olha só uma virada de ano também, o mercado cripto, ele tem esse histórico de fazer viradas de ciclo na virada de ano também. A gente também teve o dólar começando a ganhar força e o mundo cripto perdendo força. Então, esse aqui também é um gráfico que nós estaremos acompanhando junto aqui para conseguir vender e realizar o nosso lucro. Então, a gente vai fazer aquele movimento de dinheiro para a nossa conta do banco para gastar nas nossas vidas, dinheiro que a gente vai diluir em outros investimentos, o segundo local e o terceiro pé deste tripé vai aumentar as nossas carteiras de trade. Aonde aqui, daí, nessa parte, diversifica para dois formatos. Uma parte que vai continuar alocado no mercado, outra parte que vai ficar líquida e a gente vai reaportando conforme o gráfico ele for corrigindo. Então, vamos lá. Vou pegar aqui as que vocês foram mandando para nós. O Henrique mandou da COS, COS USDT. Olha só. A gente via que pelo movimento que o preço ele vinha fazendo, inclusive até nós desenhamos aqui uma continuação da média, a região comprador está entre 0,014 e 0,010. O preço fez essa primeira onda de correção e agora ele vem tocando dentro dessa estrutura. Então, o COS pode estar fazendo uma movimentação de baixa até a casa de 1 centavo, possivelmente agredindo até um pouco mais aqui a tocar na média, para então aqui ela começar a fazer um fundo e iniciar a próxima campanha de alta do ativo. Eu tomaria um pouco de cuidado em relação a esse clímax que aconteceu aqui nessa ponta, porque se nós tivermos fechamentos muito abaixo agora, já que o preço ele não conseguiu esticar muito, pode ser um cenário de aviso que a criptomoeda buscaria mais queda aqui. Então, eu não montaria uma posição muito agressiva aqui na COS, eu não alocaria mais que 3% a 5% da conta nela, porque eu vejo uma possibilidade real desse projeto formar uma estrutura de distribuição, já que o volume é descendente desse rompimento e ela travar o capital por um tempo, até só lá embaixo ela iniciar a próxima alta até ter pego os stops embaixo desses fundos. Tá bom, Henrique? Então, cuidado. O Rafael mandou aqui para nós. Vitor também. Sobre a notícia da Ucrânia, eu não acompanhei ela. Fora da notícia, o BTC estava em 68 e caiu para 67 e 300. Eu tenho um canal que eu acompanho que traz informações bem legais sobre isso, eu vou estar dando uma verificada nele amanhã, tá? Amanhã. Banca do Rafael, dedo no like, obrigado. Arizona pegou a pipoca, Mauro está aqui com nós, boa noite. Banca do Rafael, muito obrigado. Vou até fixar a mensagem aqui, obrigado mesmo. André, Pudim e Ata, por favor, André, Ata, então, o SDT. Ata, nós estamos olhando aqui para ser uma criptomoeda que ela vai receber o aporte da carteira de Rode, porque ela é uma criptomoeda listada dentro da Binance. Ela está nesta parte de Automata Network, uma rede automatizada, como o nome sugere, pouco. Então, aqui nós temos a máxima da trend range dela, o range de negociação, onde ela trabalhou dentro de um tempo, aqui na região de 0.22. E aí, o preço, ele perdeu o fundo da semana anterior e agora ele vem acelerando. O gráfico diário vem fechando bem forte e o volume, ele vem confirmando muito esse fechamento. Então, aqui na parte da Automata, eu diria que nós temos uma boa confirmação. Eu já estaria com 60% do capital aqui alocado nesse fechamento do gráfico diário, porque simplesmente a partir daqui, eu vejo que a Automata Network, ela só vai ter resistência capaz de parar ela na casa de 1 dólar e 74 centos. Então, a gente está falando de uma alta de 600% até o primeiro alvo. E aí, vejo que sim, ela teria um potencial para romper e buscar o topo histórico dela e isso seria 16 vezes do preço atual. Então, nós estamos falando aqui de 600% até a casa dos 4,70. Banca do Rafael, então, mandou da Jasmine, da Gala, Gala, USDT. A Gala, que também está saindo de dentro dessa região de acumulação dela, observa que Gala, pelo tempo gráfico diário e pela movimentação dela como um todo, a gente sabe que as estruturas de compra vão de 0,062 até 45. ela voltou, pegou embaixo da semana anterior, semana anterior tem a mínima aqui em 62. Então, ela está buscando essa liquidez por baixo e eu vejo que toda essa região aqui, ela é uma região para estar aportando em Gala, para a partir daqui pegar o fundo e a próxima campanha de alta se formando em Gala. E a partir daqui, a gente tem uma movimentação de preço aí para a casa de 29 centavos e até mesmo 84 centavos. Então, eu estaria comprando em spot por aqui, comprando mais leve. Aqui por baixo, eu já vejo que começa a merecer uma alavancagem de duas vezes ou até mesmo uma alavancagem de duas vezes aqui com mais uma reentrada embaixo. Acaba dando uma margem muito boa para nós, muito abaixo. Eu diria que sim, a gente daí teria muita possibilidade de estar alavancado no mercado com um risco baixo e poder pegar essa próxima onda de alta. E esse mercado decola esse mês? Então, agora para a gente falar desse rompimento do Bitcoin e realmente dele dar essas confirmações, a gente precisa desses gatilhos ali pelo tempo gráfico diário que daí as coisas vão se encaixando. Ele realmente mostra para nós que é esse momento de nós estarmos falando que sim, está confirmado. Então, que ele vai novamente para o rompimento, já que agora ele voltou um pouquinho. O Giovano mandou sobre a JUP do SDT. A JUP que também rompeu pelo tempo gráfico semanal, ela é uma das criptomoedas que ela ficou como para ser estudada para entrar na carteira do Hold. Então, para a gente estar verificando se ela puder entrar na carteira do Hold, a gente vai estar olhando o projeto dela. Mas, graficamente, falando aqui até o momento, olha só como é um projeto que fez um rompimento com o volume aumentando pelo tempo gráfico semanal. Então, o volume está aumentando e eu vejo que para a JUP aqui, as regiões que a gente vai estar olhando para a compra, atualmente começa na mínima da semana anterior. Então, nós estamos falando aqui desta região entre R$0,73 e R$1,23, ser uma potencial região compradora aqui do projeto. A partir daqui, a gente tem um fundo se formando e a próxima campanha de alta. Então, a partir daqui, a gente pode ver quando ela estaria dando 100% de lucro para cima para já fazer uma parcial ou 200% para vender 25%. E aí, já fica zero risco no trade, né? Você tira o investido do projeto. Opae mandou da Joy, o SDT. Joy. Joy já estava marcada aqui também a nossa região compradora nela entre R$0,77 e R$0,53. Ela está tocando nessa região exatamente agora. O volume em Joy confirma a continuação de alta dela nos próximos meses. E eu diria que, então, essa aqui é a região para começar entrando comprado mais leve. Aqui por baixo, poderia até merecer algum nível 2 ou 3 de alavancagem para depois, então, estar pegando aí uma continuação desse projeto na alta. Eu diria que a próxima resistência aqui que pode estar parando ele se encontra nesse topo na casa de R$1,60. Então, essa região aqui por baixo me interessa, né? Toda essa região aqui para estar montando posição no ativo. Walter, muito obrigado. Gabriel Costa, boa noite. Pode analisar a Pendle. Claro, Gabriel. Pendle. Gráfico semanal. Muito forte também. E a Pendle, a gente não colocou ela para entrar em hold pelo simples caso que o gráfico mensal dela ele está esticado já. São muitas semanas de alta e o único recuo que tem foi essa perda de mínima aqui de um mês anterior. E após isso, o gráfico seguiu acelerando. Então, eu diria que ele pode subir mais e ainda pode sair de R$6,00. Bater perto da casa dos R$10,00. Então, lá no futuro, a gente vê uma correção do mensal. E aí, seria a região onde eu realmente estaria querendo adicionar uma posição mais pesada para a hold. Até então, pelo tempo gráfico semanal, eu vejo que a criptomoeda tem um pivô de alta formado nessa estrutura. E a partir daqui, correções de curto prazo para seguir a movimentação dela. Ainda começando a perder força aqui. Então, cara, eu, para conseguir comprar barato aqui o projeto, eu vejo que uma entrada barato nela estaria agora na casa de R$5,56. para, então, na sequência, pegar uma continuação dela para perto da casa dos R$8,00. Então, aqui, se eu tivesse R$1.000, atualmente, eu estaria com R$600,00 alocado. 60% desse capital. 60%. E aí, adicionaria mais 20% aqui. Caso ela viesse dar um toque nessa casa dos R$4,72, na mínima da semana anterior, já estaria adicionando mais um pouquinho. porque daí você tem uma margem ainda para comprar barato, compra a sobrevenda dos tempos gráficos menores e já sai no lucro na sequência. Áudio e imagem, ok. Show de bola. O Pablo está aqui com nós também. Obrigado pelo feedback. E T, boa noite. V-A-R-A. Ah, é o IBAN? Foi o IBAN. Então, sobre ali que a gente estava conversando dentro do grupo das três estrelinhas, eu acho que aquilo ali é só um aviso que nem quando alguma criptomoeda está com muita volatilidade dentro da Binance. Essa criptomoeda ali que a gente estava falando, olha só, ela está subindo 200% nas últimas 24 horas. Para quem está aqui das outras lives, se lembra que eu dei uma comentada com vocês dela, que é a GPU, que foi o que o Da Vinci, aquele cara que avisou para comprar Bitcoin, um dólar fez uma publicação, só que não era dessa cripto, era de outra com o mesmo nome. Mas eu analisei aqui e vi que, cara, o volume dela estava muito alto. Então, eu adicionei algumas posições dela durante a correção dela e é simplesmente aqui muito exponencial. E olha só, está chegando um volume gigantesco nesse movimento. E, cara, para quem conseguiu aqui pegar uma compra embaixo, já está fazendo 200% se ela dar um pump para cima aqui, já vai dar umas 15 vezes. Então, imagina, tu coloca 20 dólares, daqui a um pouco tu já tem 200 e poucos dólares, já fez 10 vezes, 300 dólares ali para cima. Então, tu pode vender 100 dólares, já tira 5 vezes o teu capital investido e ainda tu tem a metade da tua posição, às vezes até mais do que isso, para poder carregar para cima. E caso a criptomoeda estourar, que nem aqui a gente comentou sobre ser um dinheiro de pinga, mas de pinga mesmo, um capital menor que tu coloca ali 1% da conta e, cara, se ela chegar a estourar para cima aqui, 10 mil por cento, então, com 1% da tua conta, tu poderia dobrar toda a tua conta, 25 mil por cento, 50 mil por cento, 100 mil por cento, 500 mil por cento, 1 milhão por cento, 2 milhões por cento, 10 milhões por cento. Então, se uma criptomoeda dessas aqui toca de voltar, toca de explodir, tu ganha algumas centenas de milhares de dólares com uma posição abaixo de 100 dólares no projeto. E aquele dia, alguém tinha perguntado aqui, né, se a posição daria. Está aqui também? Chegou a adicionar uma posiçãozinha nela? Eu estava aguardando para colocar uma última aqui, eu fiz algumas compras e a última eu queria comprar perto desse fundo aqui, em 2 centos. Acabou que ela nem chegou ali, agora eu não adiciono mais, só se ela, na sequência, voltar ali para baixo. Então, VRA, VRA, USDT, nós temos ela aqui na gate, gráfico semanal. É um lançamento, a gente não tem muito histórico da criptomoeda, eu vou analisar o tempo gráfico diário dela. E aqui, pelo tempo gráfico diário, eu já vejo que ela começa a estar abaixo desse topo anterior. E agora, então, eu diria que aqui é a região mais próxima, provável, dela estar voltando, e BAM, é tocar aqui, esse último que é do comprador na casa de R$0,800. Então, aqui em R$0,800, até a mínima aqui embaixo na casa de R$0,600, é a região que eu localizaria ela como a região compradora para adicionar a posição no ativo. Então, a partir daqui, poder pegar a próxima campanha de alta se formando nela. E aí, já estaria realizando o parcial aqui em R$0,12, depois ali em R$0,15, R$0,19, é regiões que vale a pena fazer uma parcial, principalmente por não ter muito histórico aqui. Rota urbana, seja bem-vindo. Victor está aqui com nós também. O Raimundo Canella mandou sobre a Nier. O SDT. Nier também tocando as regiões de compra dela aqui pelo tempo gráfico semanal. E aqui, a gente está vendo que as regiões de compra do projeto vão aqui dessa casa de R$0,67 até R$4,70. Então, toda essa região aqui pelo semanal é uma região onde me interessa. Ela chegou a tocar aqui por baixo na metade, bateu R$5,90 e atualmente está tocando nessa região. Então, eu teria aqui uns 60% do capital que eu teria destinado para ela alocar e durante essa queda aqui, metade colocaria mais 20, mais 20. Então, subiria para 100% a minha alocação para ter o médio aqui por baixo e depois conseguir pegar então a próxima campanha de alta. Eu vejo que a partir daqui, dessas correções, ela tende a começar a criar a campanha dela lá para cima e bater o topo histórico na casa de R$19. O projeto já está muito forte aí e, cara, interessante, interessante para estar abrindo um long ou até mesmo para hold com esse gráfico que ela está agora e com as atualizações. Apostei O Darcy, olha só, antes de nós falar da Ena, que a Ena tem um conteúdo um pouquinho maior aqui que eu preparei uma coisa para nós sobre ela, tá? E aí você citou. Mas o André falou sobre apostrei na Shiba a Pepe. A Shiba Inu, eu vejo que ela está lateralizando para buscar o topo histórico nas próximas semanas e meses. Então o topo histórico na casa é de 88 e a gente tem cerca de 200% de alta até lá do preço atual dela. A Shiba Inu é minha maior posição no mercado atualmente, tanto eu tenho posições de swing trade nela. E eu vejo que pelo tempo gráfico diário a Shiba Inu fez um grande movimento da expansão. Ela não teve um rompimento falso de topo, ela simplesmente recuou e começou a criar topos descendentes. Então ela está em um padrão de equilíbrio após uma grande impulsão do tempo gráfico semanal. e por isso que eu vejo que a partir daqui nas próximas semanas ela tende a romper em direção a casa de 88. Então ela já veio tocar essas regiões de fundo aqui para baixo. Ela veio buscar liquidez na casa de 25. Inclusive essa região de 25 se nós estiver rolando para baixo aqui aqui na parte do canal olha só alguns dias atrás a gente fez a publicação aqui cerca de 2 dias atrás e no curto prazo eu prevejo que podemos ter um toque nessas faixas de preço 0.40 depois da vírgula 27 0.40 depois da vírgula 27 então é essa faixa que ela tocou aqui agora então ela fez essa correção e tocou essa região e eu ainda vejo que existe um potencial de ser um topo descendente e ela vim tocar aqui um pouco mais abaixo a casa de 25 vim tocar essa casa de 23 mais uma vez pra daí sim a gente na sequência romper linha de tendência de baixo e começar a próxima campanha de alta dela em direção ao topo histórico e aí sobre ENA ENA o lançamento da Binance chamou atenção por conta da quantidade que ela subiu após o lançamento nessas últimas semanas e também por causa do projeto então ENA lançou eu vejo que o gráfico semanal dela deu uma boa esticada com mais de um candle então isso aqui avisa de uma possibilidade de uma correção deformar um fundo e na sequência criar a próxima campanha de alta e aí foi por causa disso que eu preparei aqui também um conteúdo pra nós porque olha só nós temos aqui um projeto que foi lançado ele já lançou ganhando bastante destaque dentro do mercado então ele já saiu ele já saiu no número 69 do CoinMarketCap atualmente ele está movimentando quase mais nas últimas 24 horas do que ele tem de capitalização de mercado então olha só gráfico aqui um gráfico que mostra uma valorização e agora uma correção de curto prazo então aqui na ENA quando eu fui estudar o projeto dar uma olhada no que que estava acontecendo aqui o que que eu vi eu vi grandes grandes nomes envolvidos aqui no projeto e que tem a possibilidade além disso as maiores corretoras também estavam envolvidas e eu vi que tem a possibilidade de usar os etéreos em stake pra pegar dólar pra fazer o empréstimo então o formato pelo qual o projeto aqui ele está trabalhando é o seguinte como que funciona essa estrutura dele aqui o projeto ele tem duas fontes de renda então o primeiro o colateral e tokens de stake pra tu pegar uma stablecoin aqui do projeto pra tu chegar aqui dentro desse projeto e mintar a stablecoin pra pegar o empréstimo e justamente aqui a gente está falando de LSDL2 que é uma das narrativas em alta nessa parte da liquidez do mercado pra você pegar o colateral você precisa ter um token de stake líquido então pra pegar stablecoin você larga esse token de stake líquido e o projeto ele já vai gerando uma renda através disso porque é um token de stake líquido então ele está em stake ele faz essa renda então enquanto prende o colateral pra mintar stablecoin o colateral gera renda pra Etena pra o projeto porque daí tu deixou o token de stake líquido com eles essa é a primeira renda a segunda renda do projeto eles estão fazendo arbitragem de mercado futuros porque dentro dessa movimentação aqui do projeto o lastro pra fazer essa mintagem do projeto é uma operação financeira de mercado futuros então aqui vai ver o que que os caras tiveram de ideia pra fazer isso então o lastro não é um ativo na outra ponta não é por exemplo tu falar que aqui nós temos uma moeda de uma nota de uma onça que equivale a uma grama de ouro travada no banco que nem foi lá no início não aqui o colateral da stablecoin é uma operação de mercados futuros montada então a etena então o lastro da etena não é o ativo e sim essa operação financeira de hedge porque você trava você trava se você trava uma cripto no valor de mil dólares o projeto abre uma uma posição de colateral com esse token de stake líquido e abre um short em cima desse colateral então essa posição de hedge ela é o seguinte você chega ali minta o seu token você larga o token de stake líquido o token de stake líquido gera uma operação em mercado futuros e ali então eles abrem essa posição não sei especificamente se ela é em spot ou se eles abrem um long em futuros em um x mas na mesma ponta eles abrem um short então você tem uma posição apostando na alta e uma posição apostando na baixa ao mesmo tempo e isso acaba gerando a estabilidade para o projeto e aí ele tem essas duas fontes de renda e com o mercado atualmente o mercado forte muitas pessoas chegando o mercado aquecendo a gente sabe que nesse momento é ok porém tem alguns pontos negativos que eu vou trazer eles aqui também sobre esse lançamento aqui que aconteceu se essas operações de mercados futuros derem prejuízo eles têm eles têm um fundo que vai cobrir vai cobrir essas operações que estão dando prejuízo e também esse fundo ele também vai servir para caso alguma das operações tiver um mercado tiver uma movimentação muito grande de queda aí eles podem utilizar para adicionar um pouquinho de margem para a operação ela não ser liquidada então existe sim uma uma possibilidade por mais que remota e pequena de que em um crash como o que aconteceu da Terra Luna um crash como o que foi o do Covid o projeto ele entre num risco amarelo um risco vermelho uma bandeira amarela vermelha e aí eles teriam que usar esse capital para não deixar dar ruim então agora eles estão com lucro nessas operações então eles estão conseguindo colocar aqui um API de 37% ao ano em cima de S USDE então você consegue basicamente aqui está pegando nessa stablecoin um para um seja cada uma dessa USDE equivale a um dólar e ainda recebe um API de 37% ao ano então o que que a gente sabe que nesse momento com essa rentabilidade com o calor do mercado existe uma oportunidade de surfar o hype desse projeto só que eu diria que quando a gente começar no final de 2024 agora eu já começaria a liquidar diminuir as minhas posições metade de 2025 diminuiria extremamente as posições e no final de 2025 eu fecharia totalmente as minhas posições venderia meus USDE para não ter alocado aqui no projeto porque a gente sabe que os problemas esses projetos que estão fazendo essa proposta usada eles começam a ter problema quando o mercado como um todo e a liquidez do mercado o volume ele começa a esfriar então por hora eu vejo que o motivo desse projeto está com 1,4 bilhões de capital de market cap agora além de ser listado dentro de quase todas as maiores corretoras aqui é isso e aí eu fiz a publicação aqui na parte do canal também para nós e está acontecendo está acontecendo um launch pool dentro da BitGat então esse launch pool ele vai de 2 de abril até dia 12 de abril às 5 horas do Brasil então agora pessoal a gente está aqui em 4 de abril então vocês conseguem lá por dentro da BitGat estar farmando esse projeto então está aqui a publicação que aconteceu dentro da BitGat nesse mesmo formato que a gente faz os launch pool dentro da Bynes aqui vocês conseguem estar fazendo por aqui por dentro também da BitGat esse aqui é o anúncio que ele foi publicado e aqui embaixo se tu não tem a conta não sabe como que funciona eu deixei aqui embaixo na descrição o link para tu estar criando o link oficial da BitGat para tu conseguir ganhar os tokens da Etena nesse launch pool então você só precisa travar o BGB e aí vai terá uma participação nesses 3 milhões de tokens que foram disponibilizados aqui para isso e aí por que que eu vejo que faz sentido isso agora porque quando a gente olha para o próprio gráfico do projeto atualmente aqui vale a pena não só fazer essa movimentação de participar do launch pool mas também graficamente aqui eu diria que a região de compra aqui ela vai da mínima dessa última semana até a abertura aqui na verdade até daria para selecionar um pouquinho mais abaixo pega um range legal então a gente tem 20 centavos de preço aqui eu diria que essa é toda a região compradora então que vai que vai estar tendo ali o lançamento e a gente vai estar conseguindo participar ali por dentro também até eu vi aqui que aqui já está dizendo que Ena está dentro da BitGat mas talvez está aquele cronômetro para o lançamento vamos ver Ena USDT New é não então vai estar acontecendo só o launch pool e ainda dá tempo de ganhar uns tokens então até acabar dia 12 tem que dar possibilidade de comprar o BGB adicionar e receber aqui Ena ainda em um dos melhores momentos para carregar para a próxima campanha de alta do ativo então o YouTube não notificou o Bitiverso boa noite da Arlan Felipe mandou aqui comprei a ata que você tinha analisado só alegria eu alegria é saber que tem pessoas como você aqui junto que agem em cima dos conteúdos isso é incrível sim muito feliz muito feliz por ter conseguido fazer ainda dá para entrar na FTM FTM ou SDT olha só FTM eu marquei aqui a região compradora dela entre a casa dos 75 e 71 então eu diria que agora ela já está bem barata em relação ao topo ela já deu uma corrigida de 30% mas eu não duvidaria nem um pouco que o projeto ainda pode vir dar um toque aqui na casa de 71 centavos então eu estaria uns 40 60% do meu capital alocado que eu tenho disponibilizado para ela aqui em toda essa região aqui eu alocaria conforme ela fosse caindo colocaria mais 20% aqui na casa de 76 mais 20% na casa de 72 e completaria então toda a posição aqui dentro de toda essa campanha de alta que está acontecendo olha só cara isso aqui a gente tem que se segurar porque assim dá muito um sentimento que não tem outro caminho a não ser o projeto fazer uma próxima onda de alta para tocar o próximo topo que é um topo pelo mensal daí aqui e a gente está falando na casa de 1,68 então cara 130% de alta Felipe mandou da RKM também a RKM o SDT ó a RKM é um dos projetos lançados ali ele conseguiu ter confirmação de volume de volume após o rompimento então olha só o projeto lançou o volume aumentou eu vejo que a RKM ela está vindo para uma correção e essa potencial correção vai aqui nesse range como um todo então a gente tem ela da casa de 1,92 até a casa de 1,23 eu diria que aqui a região de adicionar a posição para então pegar a continuação desse pivô dela pelo tempo gráfico mensal hoje eu saí da FTM ela voltou cara pessoal essa é a hora de comprar os ativos e segurar talvez fazer trade com alguma parte uma partezinha menor uns 30% do capital mas eu seguraria as posições por exemplo olha só aqui dentro dessas que eu estou conduzindo olha só vou mostrar o formato para vocês e depois de de 4 anos de mercado está dando quase 2 anos não está logado está tudo deslogado eu não consigo mostrar mas basicamente o que eu estou fazendo é o seguinte eu adiciono uma compra aqui e depois adiciono outra compra para baixo 30% 40% abaixo com 2x de alavancagem nas criptomedas mais fortes que nem essa aqui e dentro disso eu vou buscando fazer mais capital em outros formatos ou analisando alguns ativos que eles já deram alguma acelerada ver se vale a pena estar realizando ali neles aqueles que já buscaram estão com lucro vale a pena eu fazer esse rebalanceamento mas olhando para segurar mesmo comprar e segurar por vários e vários meses no futuro e olhando para não ficar de fora tentar buscar um pouquinho abaixo é o caso da Shiba é o caso da Shiba a Shiba por mais que eu tenha esse viés aqui essa análise que o projeto pode vindar esse toque aqui na casa dos 23 eu faço a seguinte comparação por um lado eu posso sair da minha posição aqui e comprar ela na casa ela caindo de 27 para 23 e por o outro lado só que daí não tem um problema para mim ela cair até aqui ela pode cair lá para baixo que não vai ter nenhum problema então eu estou saindo daqui para adicionar um pouco abaixo então é uma queda de 20 quantos por cento que dá é uma queda de 13 por cento nesse cenário aqui só que pelo outro lado o alvo que eu estou buscando para o projeto ele é um alvo lá para o topo histórico de 215 por cento então eu fico pensando qual que é o risco retorno de eu tentar fazer uma manobra aqui e esse projeto ele fugir da análise gráfica ali da correção e ele realmente estourar então se a figura como um todo está ok eu estou segurando no peito nessas correções e falando assim que bom que eu fiz o meu gerenciamento que bom que eu não entrei alavancado que bom que está tranquilo porque daí com isso eu consigo estudar novos projetos eu consigo deixar essas operações rodando sei que tem um grande potencial delas dar um lucro e ainda assim eu vou entendendo sobre outras áreas buscando uma forma de entender as narrativas mais fortes rebalancear a carteira e fazer um movimento que ele realmente vai trazer capital para o meu bolso porque aqui ou eu mexo uma posição assim tipo ali fica uma duas horas olhando para mexer uma posição e do outro formato eu gasto uma duas horas para analisar o mercado como um todo entender as narrativas e fazer um movimento de toda a carteira que nem é esse que a gente está rebalanceando então daqui um pouco esse formato eu acabo movimentando muito mais capital com mais segurança e tendo muito mais exponencialidade assimetria então foi algo que eu aprendi ao longo do tempo olha só eu vou eu vou mandar ali para vocês deixa eu ver eu vou mandar dentro dos grupos mas essa aqui é uma dainda que eu não mandei que o Ricardo ele me permitiu eu compartilhar eu mandei um áudio para ele o Ricardo ele entrou no nosso ecossistema e alguns na verdade ele entrou bastante meses bastante tempo atrás março de 2023 eu estava eu estava dando um oi para ele aqui dando umas boas-vindas na mentoria e eu mandei um áudio para ele ontem vendo se estava tudo bem ele falando ó cara estou muito feliz com os trades estou parecido com a tua situação maior posição em hold que já tive nos trades em si depois que comecei a seguir fielmente meus planos de entrada e saída stop estou vendo um resultado muito bom só tenho a agradecer até agora então esse formato esse gerenciamento pessoal ele vai mudar a tua jogada no mercado porque tu começa a construir patrimônio então outra mensagem muito linda que o Joab mandou que isso aqui não tem preço com o Joab eu vi que tinha um problema dele operar alavancado em operações mais curtas e aí ele começou ele enxergou também a gente conseguiu visualizar junto esse problema ele modificou a trajetória dele está totalmente de parabéns olha só o áudio dele mesmo na baixa agora a minha carteira para quem em dezembro não tinha nem 50 dólares de ativo eu devo estar na faixa uns 800 já nesse período de janeiro para cá mesmo com essa baixa do BTC deu 50 dólares para 800 nesse formato daí cara parada de loucura no mercado olhar para a formação de capital eu mandei ali dentro do grupo também mostrei tem pessoas que estão começando com menos capital tem pessoas que estão ali dentro também com mais de 200 mil reais de lucro e entraram seis meses atrás então tem muita oportunidade a gente vai estar abrindo esse mês por 48 horas as vagas no dia 8 então nos próximos dias eu vou fazer sim mais uns dois, três convites aqui nas lives depois eu paro mas se tu quiser estar junto eu vou publicar mais alguns resultados dos alunos ali caso tu quiser estar vindo junto com nós nessa décima terceira turma na verdade a décima oitava turma da mentoria eu mandei o link aqui no chat mas é assim porque a gente confia realmente no que está sendo feito ali não é só um curso não é só uma mentoria em grupo não é só uma mentoria individual é algo que a gente modelou ao longo dos anos e hoje a gente vê transformando a vida das pessoas então eu realmente quero estar contigo nesse formato se for o teu interesse também então desculpa a todos que eu não consegui responder aqui eu tenho a call com o pessoal ali agora para a gente continuar essa reorganização da carteira do Hold amanhã a gente não vai fazer live mas eu vou estar junto com vocês aqui pelo youtube vou fazer uma publicação na área de comunidade então esteja inscrito aqui no canal com o sininho de notificação ativada e aí você recebe a atualização aqui na parte de comunidade aparece no seu feed do youtube é gratuito e muito obrigado pela confiança de todos vocês que estão participando junto e estão inscritos aqui também é incrível ter a presença de vocês aqui colocando pressão todos os dias parabéns demais e tenho certeza que logo vai começar dar certo uma ótima noite um bom final de semana um bom descanso para todos vocês e domingo da noite a gente está junto aqui para análise do fechamento do tempo gráfico mensal então é isso foca em ter essas operações com alavancagem baixo em spot aumentar o teu patrimônio ter essa alocação agora no mercado e dentro de algumas semanas vai começar a próxima onda e eu e tu vamos ganhar muito dinheiro nesse próximo movimento de alta do mercado com essas oportunidades que estão acontecendo eu tenho total certeza disso ali dentro do grupo a gente vai estar publicando tudo que vai estar acontecendo mandando as próximas informações tudo vai ser mandado dentro do grupo tá bom Leonardo qual que é os planos ali que tem para adquirir é ali dentro também tá Henrique quem é membro do canal há mais de 3 meses tem 10% de desconto na assinatura do anual então acho que daqui um pouco tu já vai estar se encaixando né Henrique então Darcy valeu boa noite um abraço mesmo é boa noite para todos vocês e domingão de noite a gente está junto a gente está junto Legenda por Sônia Ruberti